A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores O que aconteceu no dia de hoje? É mais uma prova De que a ameaça mascarada conhecida como Homem-Aranha Destrói tudo o que toca Ele é uma verdadeira tragédia Desde o dia que eu fui mordido por aquela aranha Eu tenho sentido uma coisa recorrente E essa tem sido a minha maldição Independente das escolhas que eu tomo Eu sempre sinto a mesma coisa A culpa Toda vez que eu acho que eu tô salvando alguém Eu vou lá e só pioro tudo Isso tudo é maior do que você, Peter Talvez não seja Será que vai ser essa a minha escolha? Ou eu não tenho uma? Electro Fora Homem-Aranha Você perdeu E já vamos nós Vamos nessa Uhul Tchau 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 Tchau